Sem ser médica, eu nunca imaginei passar pelo que eu estou passando atualmente. A gente ia trabalhar com medo de se contaminar, contaminar nossa família. Duas profissionais da saúde que fizeram uma escolha arriscada, trabalhar na linha de frente no combate à Covid-19. Ambas têm uma rotina exaustiva, cercada de riscos, onde a alegria pela cura se mistura com a dor da perda. Clara atua em duas emergências do Rio de Janeiro. Por conta da exposição ao vírus, também foi infectada. Mesmo assim, voltou ao trabalho depois que se recuperou. Atendemos famílias inteiras, já vi, inclusive, irmãos internados. Internei esposo e esposa de casal, idosos, um em cada leito. Tentamos transferir para o mesmo hospital para ficarem no mesmo CTI, para terem, pelo menos, uma proximidade. A Caroline também cuida de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Ela atua na área da enfermagem há 13 anos e faz parte de um batalhão, onde a maioria dos soldados são mulheres. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, mais de 80% dos auxiliares e técnicos são do sexo feminino. Uma missão que requer muita coragem e dedicação. No início, como era tudo muito novo, a gente tinha que se doar de verdade. Independente do cenário. Independente de se tinha profissional capacitado ou não. A gente tinha que se doar porque era ali. Era tudo ou nada. O Covid veio mostrar para a gente que a gente não sabe de muita coisa, na verdade, né? E que somos humanos e que temos que ver os outros como humanos.